A congregação Betel realizou pela primeira vez a Shirá Gedolá, uma grande cantoria de Pessah. Confira! A Betel realizou um show de músicas judaicas típicas de Pessah. A primeira Shirá Gedolá encheu a sinagoga de alegria, lembranças com as cantorias. A diretoria comemora o sucesso desse novo projeto. Como que foi reunir esses cantores aqui na Betel para esse dia? Primeira coisa é que muita emoção, muita emoção. Quando eu pensei nessa ideia, não imaginei realmente que tanta gente aderir, tanta gente querida, tanta gente que faz música judaica em São Paulo, cantores, razaniote, cantoras, instrumentistas que fazem música judaica em São Paulo. Então é emocionante, para mim é um fato histórico. Uma noite muito alegre, muito festiva. A comunidade Betel recebe músicos de todas as outras sinagogas em São Paulo para celebrar uma noite de Pessah diferente. Nesse momento que nós estamos vivendo, de volta à vida, está sendo uma coisa muito bacana. Então eu estou muito, estou duplamente feliz porque eu faço parte dessa comunidade de Betel e também faço parte da Conib, então é um evento comunitário importantíssimo. Rabino, eu vi que você estava super animado e feliz com essa reunião hoje. Como que foi realizar isso? Olha, eu realmente estou eufórico com esse evento. Esse evento reflete um momento muito especial que a Betel está vivendo, de abertura, de acolhimento, de união. Num momento tão difícil no nosso país, a gente reuniu pessoas as mais diversas, homens, mulheres, vindos de todos os cantos da comunidade judaica paulistana. Eu só podia estar exultante com esse momento. Mais de 40 cantores e instrumentistas da comunidade judaica cantaram as músicas típicas de Pessah em vários idiomas. Uma união que virou essa grande festa. Conta pra mim como que foi participar dessa cantoria com um monte de músico da comunidade judaica. É tão emocionante, tão maravilhoso. Eu estou tremendo até agora. É uma sensação bonita que a gente está fazendo um trabalho cultural maravilhoso, podendo transmitir pra mais gente o que foi criado, tanto na nossa música, como na nossa literatura, como na nossa poesia. Então, é uma emoção indescritível. Muito legal. Gente de várias sinagogas misturado, sabe? Sem frescura, sem ter que um ser melhor que o outro. Tudo junto. Nossa, foi emocionante demais. Várias idades, várias linhas, né? Tinha música ladina, tinha música yiddish. Muito bacana. Como foi se reunir aqui com os outros cantores da comunidade, participar desse dia? Primeiramente, é muito legal poder estar junto com esse monte de gente aqui de novo e ver os colegas, ver que estão bem, que está todo mundo vivo, trocar essa energia. Um privilégio, um cavado, uma delícia. Esse momento, ele marca não só a libertação, que a gente já comemora todos os anos, mas a libertação da pandemia, enfim. Chegamos até aqui, são os e salvos, então temos que cantar para comemorar mesmo, né? Passamos por esse mar vermelho, né? Como que foi cantar com as suas filhas e com um monte de cantor da comunidade judaica? Foi uma experiência sensacional para mim. No início, quando o Márcio Bezen falou, eu falei, nossa, será que todo mundo vai conseguir reunir tanta gente talentosa assim, né? Mas quando o pessoal começou a chegar, foi uma experiência incrível também. Como foi cantar também com as suas filhas? Elas estão começando a pegar o gosto, sabe? O gostinho pela música. E quando elas me veem cantar também, a admiração, a vontade de cantar, está vindo aí. Então, estou muito feliz de estar com elas aqui junto também. Como que foi cantar com a sua mãe hoje? Foi legal, muito legal. E você, gostou? Qual que é a música que você mais gostou de cantar hoje? Ah, foi uma lista lá, porque também eu achei bem emocionante, bem, muito legal. Achei muito lindo. E a música envolveu a todos os convidados que cantaram e se emocionaram com esse grande encontro. Conta pra mim, você que está há alguns dias aqui, passando temporada em São Paulo, como que é? Você vê esse tipo de coisa em Israel? Matou a saudade aqui na Betel hoje? Eu estou matando a saudade, eu estou muito emocionada. É muito legal ver a comunidade unida aqui também. Eu cantei muito, estou muito arrepiada de emoção e muito feliz por estar aqui nesse momento. Me dá saudade de Israel e, ao mesmo tempo, eu tenho vontade de ficar aqui, aproveitando essa emoção toda. Está sendo muito legal participar disso aqui. Como que foi assistir esse espetáculo aqui, esse show de música na Betel? Foi super emocionante, né? Um evento depois de tanto tempo, as pessoas afastadas. Uma alegria só, uma emoção ainda encontrar você, minha linda, querida. Márcio está de parabéns à Betel, né? Um espetáculo, um bem pra alma, que você não pode imaginar. Eu nem sabia que ia sentir o que eu senti aqui. Eu faço parte do coral do Einstein, eu canto com o Razan, o Dr. José Davi Kander, meu. Mas foi uma emoção estar aqui. Márcio está de parabéns à Betel. E aí